Bom dia família! Gente, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês a comprinha que eu fiz na Shopee E eu vou tá compartilhando com vocês também o link do vendedor Eu fiz a compra de um macacão plus size de ginástica E vou tá descobrindo como eu fiz também a cor, porque é aleatório Ih, erros de gravação Tô brincando Caiu aqui, mas eu vou tá compartilhando com vocês agora E descobrindo a cor também, a gosteira Eu pedi mais preto, né? Mais neutro, porque eu não gosto de coisa muito colorida E lá eu pedi preto com branco, se possível Porque eles também não prometem estampas As estampas são variadas, então a gente também não tem o que reclamar O meu é esse daqui E não tem bojo Ai, amei gente, amei Eu sou assim Vou mostrar pra vocês Como mais ou menos é o meu corpo Tá vendo? É um pouquinho mais de cintura É um pouquinho mais de cintura, porque o vestido é mais largo Mas como é um produto que estica Eu acabei me arriscando em comprar o que veste do 46 até o 48 Porque se é pra fazer ginástica Eu pretendo emagrecer mais um pouquinho Se eu comprasse o meu tamanho mesmo Que o outro é do 50 ao 52 Talvez ficaria até um pouco largo E se emagrecer Já viu Eu vou dar um pause Eu vou dar um pause Eu vou vestir ele Pra vocês verem como fica no corpo E quando eu voltar Então gente Brincadeiras à parte Esse daqui É o resultado Aqui Não tem bojo, tá? Eu gostei que não tem Porque eu tenho um sério problema com esses bojos Que nunca cabem Achei que vestiu bem Eu visto entre o 48 e o 50 Comprei esse que veste 46, 48 Não ficou transparente Se eu fosse um pouquinho mais gordinha Caberia Mas ficaria transparente Agora eu vou dar a minha opinião Particular Eu gostei Eu tô me sentindo super bem Achei que vestiu super bem Não gostei muito da cor Porque eu gosto de coisas mais neutras Não gosto de coisa muito colorida Mas ainda assim gostei Comprarei outro De fato Vou comprar Vou deixar o link aí Do vendedor Pra vocês verem Quem gostou Entendeu? E é isso E pra vocês Que gostam desses tipos de conteúdo Eu já comprei várias coisas Eu vou a partir de agora Estar filmando Todas as coisas que eu comprar Então eu peço que desde já Vocês se inscrevam Deixem o like Ativem as notificações Pra ficar por dentro do conteúdo Do meu canal E sempre gente Que eu comprei alguma roupinha Por lá Pela internet Também tô pra comprar Na Shein Gente Só roupa maravilhosa Eu já fiz até um pedido Tô esperando chegar Pra filmar E sempre eu vou tá provando Tá gente? Provando Falando as medidas E dando o link Se vocês quiserem Era isso É isso Ó Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo